Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, que Deus abençoe, seu resultado da Mega Sena 03-19-25-44-46-57. E aqui, pessoal, vamos conferir a outra tabela, né? Aqui já estava 03, você puxava pra cá 44, você... 46, cadê a 46? 3 com mais 3, dava 46. É... 3 menos 4, 1. 3 com mais 6, daria aqui a 9. Ou então, aqui já ligava 9 lá em cima, direto. A 25. Onde estaria aqui a 25? 5 menos 3 é 2. 8 menos 3, 5, daria 25. Então, aqui deu... A... 50. E 7, cadê a 57? 3 menos 8, 5. 4 com mais 3, 57. A estrela deu a cena, gente. Aqui estava 4, estava 46 aqui, ó. 6 menos 3, é 3. 3 menos 3, dava... 4 menos 9, dava 5. E aqui dava 9 menos 4, 5. Esse com mais esse, dava 57. A 0, 5 era esse menos esse, e esse menos esse, dava 0, 5. Mas não deu 0, 5, deu 0, 3. E aqui dava 0, 3. Ó, 6 menos 3, 0, 5. Se fosse daqui pra lá, 0, 5. Mas se fosse daqui pra cá, é a 0, 3. A estrela deu a cena, que estava 0, 3. Aqui eu não desdobrei. Esse conheço, esse conheço, e esse dava a 25. Aqui deu a 19, a 46. Aqui estava 25, a 25, a 19. A 19, a 25, a 46. A 57, estava aqui, o contrário. Então, é isso, pessoal. Aqui também deu a... A 0, 3 tinha que contar. 0, 3 não deu aqui direto, ó. 0, 3. Aqui, 0, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3. 0, 3, 19, 25. A 44 não estava aqui, mas a 46 estava aqui. Aqui dava 44, ó. 44, 0, 3. Ah, 46. 0, 5, 46, 44. 0, 3. É a 0, 3. Joga pra cá, 19. Joga pra cá, 25. Joga pra cá, 44. Joga pra cá, 46. E joga pra cá, e joga pra cá. Dava 50... Não, 56. 57 dava onde, hein? 57 aqui, o 4 com mais 3, 57. Aqui, o coração, gente, tinha vindo a 48. A 48, o que que ela me dá? 4 menos 8, 44. Direto. Eu esqueci de colocar a 44 aqui, ó. 0, 3, 19, 25, 25. E a 46. Eu esqueci de colocar aqui a 44, que eu tinha certeza que essa filha da mãe vinha. Olha o que que faz a gente não tacar com a mente boa. Você joga aqui, dá 4. Joga aqui, dá 4. Dá 25. Tava aqui. Tá aqui. Tá aqui. Esse menos esse, dava 0, 3. Ó, 2 menos 2, 0, 3. Então, é isso, gente, ó. Nessas dezenas aqui, dava a 48. Então, é isso, pessoal. Vamos pro próximo, né? Pessoal, desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, eu tô pensando em parar de postar essas tabelas, tá bom? Tô avisando vocês já antecipado. Que eu vejo que o meu canal não tá crescendo. Tem pouco compartilhamento. Então, eu acho que eu fico com muito, muito, muito trabalho. Ficar calculando, principalmente o coração, gente. Que eu tenho que ficar fazendo análise, análise. E hoje eu nem vou postar ele, tá bom? Vai ficar só com essa tabela aqui. Que essas tabelas aqui, ó. Eu só calculo. Eu não preciso tá fazendo análise nenhuma. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...